Música Esse disco aqui chama De Outra Maneira E é De Outra Maneira porque é o primeiro disco meu independente Eu passei a ser um artista independente a partir desse disco E esse título veio, claro que tem na música É Brincadeira, fala-se De Outra Maneira também Mas aproveitei de ser De Outra Maneira porque realmente foi outra maneira de trabalhar Onde eu era dono de tudo, eu era responsável por tudo Eu não tinha produtor nem diretor, artista e gravador influenciando Me dando pitacos no mercado Então eu sempre procurei fazer meus trabalhos ligados ao meu sentimento, à minha arte E essa coisa que as gravadoras me comprometiam de Não, mercado, mercado, eu sempre achava que não existia isso É claro que existe o mercado, mas eu acho que o mercado vem através do produto Não o produto vem através do mercado Quer dizer, no caso da arte, né Então eu sempre achei que a arte, quando ela vem de uma maneira sincera De uma maneira que você passa alguma ideia cultural Ela tem espaço E aproveitando isso eu fiz esse trabalho E provei para as gravadoras É tanto que o meu primeiro disco independente foi esse aqui E eu cheguei a ganhar um disco de ouro No primeiro disco eu lancei O meu trabalho todo foi feito a partir desse De outra maneira que eu comecei a ser independente com o meu ser chamado Geração Gera que significava Geraldo em Ação Geração Isso foi em 1985 E aqui são várias canções E nesse disco eu realmente tive muitas músicas marcaram o sucesso O princípio do prazer Sonho que o tempo não desfaça O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Eu sincerei Meu coração me diz E ele está feliz Eu sou o homem